Chile elegeu seu novo presidente e junto com a eleição do novo presidente veio uma queda recorde na sua bolsa de valores e também uma disparada do dólar em relação à moeda chilena. Vamos falar sobre esse processo, né? Pra quem não sabe, o Chile tá passando por uma assembleia constituinte, ou seja, estão prestes a escrever uma nova constituição e escolheram agora o presidente que conduzirá esse processo dessa nova constituição, vai implementar a nova constituição elaborada pela assembleia constituinte chilena. Isso, meus amigos, tem tudo pra dar errado, né? Já antecipando no spoiler sobre o resto do vídeo. Mas, claro, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir que você deixe, né? Deixe aquele passeio de helicóptero ali no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, né? Compartilhe o vídeo com seus coleguinhas e lembrar também que sobre liberalismo, sobre socialismo, social-democracia e etc, temos aí o Manual de Debate Político, já tá à venda e tá aí o link na descrição do vídeo pra quem quiser comprar. Muito bem, Gabriel Boric foi líder das manifestações estudantis de 2011 e foi eleito novo presidente da república, aliás, com uma votação recorde contra Antônio Kast, né? Foram ali 4 milhões e 600 mil eleitores, 55,8% contra 44,1%. É o candidato, então, mais votado da história. E a esquerda tá na América Latina inteira empolvorosa, né? Com esse processo dizendo que agora deve vir uma onda de eleição de líderes de esquerda, né? Nos países da América Latina, né? Devem reverter boa parte dos governos de direita que foram eleitos e que o Chile estaria puxando essa onda. Bom, primeiro vamos tratar de uma diferença fundamental do Chile com o Brasil. O Brasil tratou, pisou e repisou por diversas vezes, debateu, rebateu, trebateu por várias vezes as questões do seu regime militar, da sua ditadura militar. Foi feita a comissão pra debater isso, foi feita a anistia, você elegeu, né? Os principais líderes políticos do Brasil fizeram a sua carreira, a sua trajetória durante o período da ditadura militar, seja no exílio, seja na luta armada, seja em manifestação, tudo quanto é tipo de liderança dos mais diversos partidos, MDB, PSDB, PT, né? Os principais caciques políticos fizeram a sua trajetória, construíram a sua trajetória durante esse período. Aliás, boa parte da crise política pela qual o Brasil passa, a meu ver, tem a ver também com a falta de oxigenação, de renovação dentro dos quadros partidários que ficaram muito centralizados nessas figuras que fizeram a sua trajetória política na época da ditadura militar e essas figuras não se preocuparam ou não quiseram ou até lutaram contra novos quadros dentro dos seus próprios partidos pra tomarem os seus lugares, né? Ou seja, Alckmin, Serra, Lula, líderes que fizeram a sua carreira durante a ditadura militar, não se preocuparam em construir novos nomes pra passar o bastão, pra fazer essa sucessão. Mas muito bem, o que eu quero dizer com isso é só que o Brasil debateu muito bem, teve um processo, uma constituinte, escreveu uma nova constituição de uma assembleia eleita democraticamente em 1900 e que promulgou a constituição em 1988, coisa que não aconteceu com o Chile. O Chile permaneceu com a constituição do período da ditadura. E eu acho absolutamente legítimo que o Chile queira ter uma assembleia nacional constituinte pra escrever uma constituição de um período democrático, né? Não ficar com uma constituição do período de ditadura. Muito bem, dito isso, a onda que tem tomado o Chile é uma onda populista, é uma onda de soluções simples e erradas para problemas complexos. O Chile é o país mais liberal da América Latina e agora todos os intelectuais de esquerda estão empolvorados dizendo, tá vendo? Chile tá aí e tal, querendo fazer uma assembleia porque o liberalismo fracassou. Vamos lá. Chile tem problemas? Tem problemas. Esses problemas vão ser enfrentados, solucionados? Não tenho dúvida nenhuma disso. Inclusive no seu sistema previdenciário, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, é inegável, é inegável que o Chile, sendo o país mais liberal da América Latina, tornou-se o melhor país da América Latina pra se viver. Sob todos os aspectos. E aí você pode escolher. Renda per capita? A maior da América Latina? Chile. Expectativa de vida? Maior da América Latina? Chile. Saneamento básico? Maior cobertura da América Latina? Chile. Índice de desenvolvimento humano? Melhor da América Latina? Chile. Menor taxa de homicídios dolosos da América Latina? Chile. Ranking do PISA de educação? Chile. Melhor educação? Melhor saúde? Trata melhor os mais jovens? Trata melhor os idosos? Do que qualquer outro país da América Latina? São indicadores irrefutáveis. São indicadores que tratam, trazem um dado da realidade. O Chile tornou-se mais rico, tornou-se menos desigual, foi capaz de erradicar pobreza, foi capaz de erradicar miséria, coisa que a maior parte dos outros países da América Latina não foi capaz de fazer. Sob a tutela de leis liberais, de um arcabouço jurídico liberal. E agora o Chile tá indo na direção contrária. E as eleições, a eleição recorde de um líder de esquerda, não que o concorrente dele fosse bom, viu? Ali não tinha muita saída pra ali não. Mas, eu não tenho dúvida de que agora, marquem, gravem, recortem esse vídeo, recortem pra daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos a gente vai ver o que o Chile vai ter se tornado após um processo constituinte. E eu já disse, é completamente legítimo que o Chile faça uma constituição, uma assembleia constituinte e tenha uma constituição democrática. Agora, as ideias que tem tomado o debate público chileno são ideias populistas. E a gente vai ver o resultado delas. São ideias de mais intervencionismo, de mais planejamento central, de mais concentração de poder e de dinheiro na burocracia central, pra burocracia central tomar a decisão no lugar de milhões de indivíduos, né? Aquela velha máxima de liberais como Hayek e Milton Friedman de que, né, os planejadores centrais acham que a sociedade, que a economia é um jogo de xadrez, que você movimenta as peças e de uma maneira lógica, racional, o planejamento deles vai fazer com que a sociedade se desenvolva mais. Quando, na verdade, eles só estão suprimindo o planejamento de milhões de pessoas e achando que o deles é um julgamento melhor, né? Eles individualmente são capazes de entender os anseios, os sonhos, os desejos, essas necessidades de milhões de pessoas em vez dessas próprias pessoas. Que o Hayek, aliás, chamava de arrogância fatal, né? Do burocrata achar que é melhor, o que é melhor pra sua vida em vez de você mesmo. Você que mora em você, né? Você que é você, né? Então, o burocrata acha que sabe mais do que você. Nós vamos ver o resultado dessa política daqui a 10 anos. Mas, o prognóstico já não é nada promissor. E isso vai ser, infelizmente, assim, o que hoje é um case de sucesso pro liberalismo, daqui a 10 anos, vai continuar sendo um case de sucesso pro liberalismo. Mas, infelizmente, um de fracasso. Um de fracasso pra milhões de pessoas que vão viver sob um regime não liberal, pra dizer o mínimo. E aí